e eu tenho algumas novidades pra vocês eu acho que se tem uma coisa que as pessoas ninguém me acusa é de ser um cara fanfarrão bravateiro e eu acho que isso tem a ver com o fato de que eu sempre entrego mais do que eu prometo eu não digo que vou fazer e acontecer sem a certeza de que eu tenho os instrumentos na mão pra fazer o que eu vou fazer, a capacidade de fazer as coisas, então geralmente eu prometo pra vocês a tentativa e por isso que eu digo a vocês que tem ainda uma série de ferramentas se você tá gostando de ver a ofensiva contra o Alexandre e tá vendo os efeitos dela eu digo pra vocês que existe uma série de ações em curso e claro que essa ofensiva não é contra o Alexandre pessoalmente na pessoa física, eu não conheço o Alexandre eu não sei como é que ele é como pessoa os relatos que eu tenho não são bons das pessoas que conviveram com ele e convivem com ele mas eu isso não é uma questão pessoal é uma questão de lutar contra a série de abusos que vem acontecendo então eu tô dizendo há uma série de ações em curso contra a ditadura brasileira e nem sempre eu posso falar todos mas nunca é bravata nós tivemos por exemplo a coletiva de imprensa no Capitólio sobre o Brasil em março nós tivemos o Elon Musk nós tivemos o comitê judiciário liberando as decisões ilegais e clandestinas do Alexandre as decisões secretas contra o Twitter nós tivemos a mesma coisa depois os Rumble Files os arquivos do Rumble as decisões contra o Rumble nós tivemos o Michael Schellenberg e o David Agape publicando os Twitter Files Brasil e depois disso você teve até o Ed Gaspar e a Folha criticando o Alexandre graças a esse a tudo isso nós tivemos audiência no Congresso dos Estados Unidos no poderoso Comitê das Relações Exteriores com registros e depoimentos muito poderosos incluindo o meu direito até a deputada mostrando a foto do Alexandre depois dando entrevista avisando que o visto dele vai ser caçado a deputada Maria Elvira Salazar na entrevista à Gazeta do Povo declarações poderosas muito fortes do Chris Smith que é o presidente do Subcomitê de Direitos Humanos e Organizações Internacionais o congressista mais antigo dos Estados Unidos nem de longe dá pra chamar de trampista porque o cara tá lá desde do Ronald Reagan e ele tá lá afirmando categoricamente que o Alexandre é um ditador tudo isso entrando pros congressional records pros anais do Congresso e tudo isso fez o Alexandre sair de uma fúria insandencida imparável em fevereiro a gente tava imaginando que o Bolsonaro seria preso a qualquer momento ele tava imaginando que seria preso a qualquer momento e agora nós temos um Alexandre eu vou chamar assim de um pouco mais moderado um monte de gente foi solta essa operação que ele fez hoje em vez de mandar todo mundo pra cadeia já botou tornozeleira eletrônica em alguns a operação já foca mais no pessoal do 8 de janeiro do que qualquer outra coisa então é um processo muito menos ensandecido do que tava antes não vou dizer que parou mas os interlocutores que a gente tem com o Alexandre disseram que ele sentiu opa desculpa interromper o seu vídeo mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês acessa www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos ou então você pode se tornar meu patrono gold e passar me pautar tem reuniões comigo você entra pro meu grupo de whatsapp eu uso o centro o link pra tudo isso tá aí na descrição cancelou a viagem pros Estados Unidos soltou aqueles diversos presos reduziu as operações moderou as operações agora claro que ainda não é não é não é completo nem de longe o que a gente quer então eles falam em um acordo com a turma do Tarcísio pra não pra reduzir vamos soltar eu não tenho nada com esse sacoço eu vou continuar seguindo a tática militar de aproveitamento de êxito e nessa semana foram dados dois passos importantes na nossa ofensiva então imaginem esse programa aqui como se eu tivesse abrindo um mapa numa guerra e eu tivesse mostrando pra vocês olha essa semana a gente movimentou as tropas aqui e capturou essa posição essa outra semana a gente abriu uma outra frente aqui movimentou essa direção e vocês já sabem de duas grandes frentes que a gente tem uma que é no Comitê de Relações Exteriores dos Estados Unidos do Congresso e a outra que é a movimentação dentro do Comitê Judiciário a gente vai falar um pouco sobre as duas delas hoje mas há uma terceira frente que foi aberta muito importante que foi na Comissão de Direitos Humanos da OEA e esse é o órgão que tem o órgão internacional da Organização dos Estados Americanos que tem o poder de rever as decisões do STF na prática ela funciona como uma instância acima do STF se a Comissão Americana de Direitos Humanos tivesse condenado as ações do Brasil primeiro e depois até julgado as centenas de casos que nós temos lá nós não estaríamos nessa situação mas o STF tem um lobby muito forte há pessoas lá dentro a maioria indicadas pela esquerda nós tivemos nós temos pessoas ligadas ao Gilmar Mendes lá dentro é um aparelhamento muito forte infelizmente o Bolsonaro não deu atenção a esse tipo de coisa e acabou inclusive nomeando adversários para a Comissão Interamericana eu acho que faltava no governo um pouco de entendimento do funcionamento desses órgãos internacionais e é uma pena porque isso custa muito caro e eu entendo há anos que nós pedimos uma audiência com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e ela nunca veio nunca veio nós nunca tivemos nós recebemos alguns conversamos algumas vezes ali com alguns técnicos mas nunca tivemos uma audiência como tivemos nessa segunda-feira então recapitulando na semana anterior a audiência que o Brasil teve não na Comissão Interamericana mas a audiência lá no Congresso onde eu estava lá bonito de gravata a última vez que vocês vão ver me ver de gravata provavelmente na vida o Congresso dos Estados Unidos enviou uma cobrança para a OEA perguntando que providências eles estavam tomando sobre a ditadura brasileira que seria discutida no Congresso então o Chris Smith foi lá e falou olha OEA vocês são uma organização internacional então eu sou responsável por rever o trabalho de vocês eu sou o presidente do comitê que trabalha com organizações internacionais e o que vocês estão fazendo a respeito da ditadura no Brasil e aí os caras tomaram um susto na própria porque eles estavam quietinhos no canto deles ninguém estava falando com eles de repente os caras recebem uma pancada dessa e isso aconteceu porque eu descobri que quem bancava os caras basicamente eram os Estados Unidos e o Congresso dos Estados Unidos controla o orçamento dos Estados Unidos então na própria audiência do Congresso eu no meu depoimento se vocês repararem assistindo a atenção eu responsabilizo a OEA no escrito até com mais detalhes e eu peço que os recursos que eles recebem dos Estados Unidos que são basicamente quem bancam eles sejam retidos e aí mexeu no bolso dos caras mexeu no bolso existe um ditado em inglês que é assim money talks bullshit walks então quando o dinheiro fala o bullshit a bobagem sai fora e aí a gente está falando pra vocês entenderem é um grupo de burocratas de carreira que arrumam o emprego dos sonhos a vaquinha dos sonhos a oportunidade dos sonhos de viver dentro dos Estados Unidos eles vão lá pra Washington viver uma vida ótima né então esses caras quando você fala do opa vai cortar a grana vai acabar a mamata subitamente como se fosse num passe de mágica duas horas depois que terminou a audiência no Congresso dos Estados Unidos eu Paulo recebi um e-mail da Comissão Interamericana pedindo uma audiência conosco com a delegação brasileira eu não sou nem deputado e nós 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 efetivamente foi uma questão de horário eles queriam encontrar a gente pessoalmente lá em Washington não dava e a gente realmente conseguiu fazer essa audiência nessa semana com direito à presença da presidente da Comissão Interamericana de Direitos Humanos a Roberta Clark e do diretor do relator perdão especial de liberdade de expressão Pedro Vaca e todos os comissários lá da comissão né e do lado do Brasil nós tivemos presença ilustre senador Eduardo Girão tava lá as deputadas Bia Kicci e Carlas Amélias o deputado Gustavo Gaia o deputado Marcel Van Hatten também o ex-deputado cassado né e ex-procurador da Lava Jato Deltan Dallagnol que aliás falou muito bem com muita autoridade e propriedade sobre as violações e as ilegalidades processuais que estavam acontecendo e nós tivemos também os jornalistas Michael Schellenberger e eu além do advogado de uma ONG internacional em defesa da liberdade de expressão chamada ADF e eu vou falar mais sobre eles porque esse é um desdobramento importante e quando nós expusemos a eles a situação do Brasil né nós fizemos cobranças duras recebemos perguntas fizemos cobranças duras mas nós explicamos que estamos pedindo eu expliquei que estou pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que interrompa o envio de recursos para o EA e aproveitei para formalmente isso é importante eu formalmente requisitei na reunião que a comissão abra uma investigação com base no artigo 41 da convenção e o que diz o artigo 41 da convenção eu gosto sempre de abrir a lei para vocês ela diz o seguinte a comissão tem função de principal de promover observância e defesa dos direitos humanos dentre os quais a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa no exercício seu mandato então tem as seguintes funções e atribuições estimular a consciência dos direitos humanos dos povos da América esse é muito importante formular recomendações aos governos dos Estados-membros quando considerar conveniente no sentido que adotem medidas progressivas em prol dos direitos humanos no âmbito de suas leis internas e seus preceitos constitucionais bem como disposições apropriadas para promover o devido respeito a esses direitos se preparar estudos os relatórios continuar considerar conveniente solicitar os Estados-membros que proporcionem informações sobre medidas que adotem que adotarem matérias de direitos humanos e por aí vai o que é mais importante nessa história toda é que esse é o órgão que basicamente a gente pode ter a comissão intra-americana de direitos humanos emitindo uma declaração pública sobre a violação de liberdade de expressão no Brasil esse é um dos caminhos que a gente pode ter e aí até o Rodrigo Pacheco vai ser obrigado a agir até o Rodrigo Pacheco porque as instituições brasileiras precisam responder ao chamado EA então nós efetivamente tivemos essa reunião com o pedido formal de que houvesse essas investigações e eu digo pra vocês é a primeira vez que isso acontece em basicamente quatro anos de processo junto à comissão eu inclusive estou entrando com um novo caso na comissão inter-americana em relação à minha situação e à perseguição que eu venho sofrendo a minha situação eu não